Estamos aí com essa obra, foi iniciada, foi paralisada e retomou agora semana passada. Então a empresa já está lá, já fez os cortes necessários e agora está passando os fios e posteriormente agora é colocada dos braços com as luminárias. Então a gente acredita que até semana que vem essa obra esteja concluída. A gente entende as reclamações da população, porque é uma via não só para os moradores, como para todo o usuário dela ali, tem uma academia, tem as pessoas que fazem caminhada e a noite fica escura e acaba sendo perigoso. Mas a gente pede a compreensão da população, mais um pouquinho de calma, que se Deus quiser tudo ocorrer bem na semana que vem concluindo, vai ficar uma avenida toda iluminada, são lâmpadas de LED, então a gente já viu na avenida 7 de setembro quanta diferença que deu e lá também não será diferente. É importante a gente destacar que esse processo faz parte de toda uma reforma que a avenida deve passar. Nós optamos de fazer esse projeto, tendo em vista que a fiação já é muito antiga, tinha vários problemas, então fizemos esse projeto para fazer toda essa rede nova, de fiação nova, com as caixinhas, enfim. E aí foi licitado, foi dada a ordem de serviço e a empresa é uma empresa de Cuiabá que está responsável pela parte de iluminação. Posterior a isso, tem também outro projeto que é de calçamento ali e revitalização mesmo dessa avenida, que é a outra empresa, a Locomotiva, que ganhou o processo licitatório. Ela já está preparada, que assim que a empresa entregar a parte de iluminação, ela entra com a parte de paisagismo ali e calçamento. E pode a gente destacar também, secretária, que esse processo que aconteceu aqui no município de Alto Gaste, lâmpada de LED, também está sendo instalado ali na Avenida do Agrícola, é algo que traz mais qualidade de vida e segurança também para a nossa população. Sim, sim. É um projeto, ele me tem iluminado, o governo do Estado, então nós recebemos as lâmpadas. Agora a Energiza também está fazendo o levantamento dos postes da iluminação pública e já confrontando com o projeto que nós tínhamos executado e para a gente estar fazendo com que a cidade fique 100% em LED, como também alguns pontos. A gente sabe que ainda tem alguns pontos que precisam de fazer uma extensão de rede, que finais de ruas, bairros novos, a gente tem uma demanda também referente a isso. E a gente precisa estar fazendo esse processo que já está em andamento para que também chegue essa iluminação aí nesse bairro, nessa via ou nessa rua que ainda não tem.